Rapaziada, é o seguinte mano, hoje rapaziada, hoje eu vou tá trolando minha filha mano, isso mesmo Ela tá aprontando demais né mano, tipo com essa historinha de namoradinha de colégio E hoje mano, eu resolvi trolar ela rapaziada, tipo mano, eu vou fazer o seguinte mano Eu vou falar bem assim pra ela, filha, o carro do pai tá quebrado e até então O pai precisava vender umas coisinhas e tal pra pegar dinheiro pra poder arrumar o carro E o pai precisava do teu celular pra poder vender o do pai e o teu junto pra juntar o dinheiro pra arrumar o carro Mas isso é só trollagem rapaziada tá, graças a Deus nós não precisamos disso Mas eu vou ver só a reação dela mano, eu vou testar ela Valeu rapaziada, ela tá lá fora mano, brincando com a pequena rapaziada Eu vou chamar ela, eu vou ver a reação dela mano, vamos ver rapaziada, eu vou testar ela hoje Mas é isso aí mano, tamo junto Júlia Ô filha Vem aqui, o pai precisa falar contigo Vem cá pra eu falar contigo Senta aqui pra gente conversar O que que tem pai? Filha, o pai precisava conversar um negócio contigo Pai Que assim ó É... O carro do pai tá quebrado É O pai tá precisando de dinheiro né, tu sabe que o pai teve que sair do emprego pra poder reformar a casa né Sim E até então o pai acabou que ficou sem dinheiro Acabou o dinheiro E tipo, tu sabe que a gente precisa do carro, a gente precisa sair e tal E tipo, filha, seguinte Tu, tu deixa eu vender teu celular Pai, meu celular? Sim Mas como que tu vai vender ele, assim, que eu jogo, faço essas coisas, eu gosto tanto dele É, que tipo assim filho, o pai tá sem dinheiro, o pai precisa vender o do pai E eu ia vender o teu junto, cara Mas depois o pai comprou outro pratinho, entende-se? Só porque é tipo, mano Mas a gente precisa do carro né, filha Tu sabe que a situação tá um pouco complicada O pai tá sem dinheiro, entende-se? Uhum É, tu deixa o pai vender o celular? Tá, pai, pode vender Tu deixa mesmo? Deixo De certeza, de coração Tu não vai ficar chateada, não vai ficar triste? Não Hã? Não vou ficar triste É que tipo, filha, tá complicado, sabe? E eu preciso vender Mas depois o pai, o pai promete pra ti Que o pai vai comprar um melhor O pai vai te dar um iPhone muito top Quando o pai puder Pode ser? Pode ser Tem certeza? Uhum Então tá Tá? Tá Que tá quebrado, cara O pai vai vender, o pai também vai ficar sem celular, entende-se? Tipo, eu sei que é chato O pai batalhou tanto pra poder te dar aquele celular, cara Entendeu? Mas infelizmente é que as coisas tá complicada Tá bom? Uhum Então tá, vai lá, abre cá, vai Cadê o celular? Tá onde? Tá carregando Aqui? Rapaziada, vocês viram, mano? Ela deixou vender o celular, rapaziada Esse aqui é o telefone dela, mano Tipo, o telefone dela é novinho, rapaziada Tá ligado? Esse aqui é o meu Esse aqui é o dela E tipo, mano A guria, rapaziada Concordou, mano Mano Pô Deu um bagulho ruim em mim, mano Quando eu vi a cara dela Tipo, ela meio que bem triste, mano Mas concordou, rapaziada O que importa é que ela concordou, mano Ela foi humilde de coração E concordou em vender o próprio celular pra ajudar o pai, mano Tipo Caraca, mano Isso pra mim é É Ô Tá louco, velho Mas Vamos continuar, rapaziada Vou ver onde é que ela tá Filha Eu tô gravando O pai tava tritulando, cara Ah O pai não vai ver o teu celular Tá aqui, ó Toma O pai tava só brincando, cara, tá? Só pra ouvir tua reação Mas vem cá, vem Deixa o pai dar um abraço Meu amor Te amo Tá? Obrigado Eu não te amo Tá bom? Tu ia mesmo deixar o pai vender teu celular, cara? Sim Sério? Só pra ajudar o pai? Te amo, amiga Caraca É, rapaziada, mano Tipo, rapaziada Ela caiu na antrolaje, mano E tipo, rapaziada No mil grau, mano No mil grau a atitude dela, rapaziada Tipo Vem cá, vem Vem aqui com o pai Tipo, mano Ela ia se desfazer do celular dela, mano Pra ajudar o pai, mano Pô Olha só que atitude, rapaziada Tipo, mano É um bagulho que raramente o cara vai ver hoje em dia, mano Tá? A maioria da galera sabe que Felizmente o celular tomou conta de tudo, né, mano? Tipo Se ficar sem celular, sem jogo, mano Já dá um treco Já Meu Deus do céu Mas tipo, mano Mas tipo, mano A atitude dela foi muito da hora, velho Parabéns, filha, tá? Parabéns O pai tá muito orgulhoso de ti Sinceramente Tipo Eu jurava que tu ia reinar Ia chorar Ia dizer não Não, mas Pô, velho Tem apenas Pô, apenas 12 anos já Com essa mentalidade, velho Pô, vem cá Vai dar um abraço, cara Tô muito Muito feliz, mano Sabe o que vai acontecer agora? É O pai vai se trocar Tá? Então vai lá brincar com a tua irmã E a gente vai lá no McDonald's Tá bom? Sério? Sério Tá bom? Tá Então vai lá Vai brincar com a tua irmã Que o pai vai se trocar aqui E Nós vai lá Tá Tá bom? Tá bom Vai lá então É, rapaziada Tipo, mano Sem palavra, rapaziada Sem palavra mesmo Tipo, mano Mil grau, rapaziada Mil grau mesmo Fiquei baita Mano Boa, rapaziada Papo reto mesmo, mano Tipo Eu não achei que a atitude dela seria essa Tipo Graças a Deus, rapaziada Deus abençoou Nós temos condição Tipo, não tem aquele carro que diga Nossa, que carro bacana Mas tipo, mano Dá pra levar nós pra lá Dá pra levar nós pra cá Tipo Dá pra fazer as minhas correrias Tipo, mano Ajuda bastante, rapaziada E tipo Graças a Deus Não preciso vender nada Que nós temos Pra até então Poder arrumar carro, né, mano Porque tipo Pô É complicado Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E se gostou Mano Dê esse dedo no like aí Compartilha E tamo junto, rapaziada E... Pá Macha, rapaziada Macha, mano Agora eu vou tá trocando de roupa Vou tá Levando elas no No shop Lá no McDonald's Pra tomar um sorvete E dar uma volta, mano Tipo Elas merecem, rapaziada Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto, mano Valeu Tchau Tchau